Oi, oi pessoal, tudo dia com vocês? Hoje é o primeiro dia que o Isaac vai à praia! Eba! Então, hoje eu já estou aqui com o meu chapéuzinho, o meu biquíni, minha saída de banho pra gente ir para a praia! Então, se você quiser assistir, se liga aí! Começa o show produção! Gente, desculpem o vento, é porque está ventando muito aqui na praia! Olha, olha, Isaac, o mar! A primeira vez que você vem aqui na praia! Ah, Isaac, vamos nos divertir muito! Vamos para a praia! Uhul! Gente, eu estou toda malhada aqui porque eu já fui lá tomar banho de mar. Tomem a like com os meus bolsinhos da vinha com o meu pai! E ainda estou pensando se o Isaac vai tomar banho de mar, né? Então, eu vou pensar aqui e, por enquanto mesmo, ele vai ficar aqui só no balanço! E o cabelo dele está todo assim arrepiado porque está no bar... porque... porque está no vento! Agora o Isaac vai tirar uma solequinha! Hum, ele está meio folgadinho porque é tão bom dormir na rede da praia com esse ventinho bom! Ele está dormindo de olho aberto, é? É! Não está não, gente! Está não! Está não! Vamos brincar na areia e Isaac! Olha aqui! Vamos acabar para ver se a gente acha um garantejinho! Um perigo! Ai, Isaac, vamos fazer um castelinho? Vai ser super legal! Você está gostando da sua primeira vez na praia? Eu vou te sujar! Será que tem siri, caranguejo, concha, lagosta, estrelas do mar? Hum, não sei! Vamos procurar! Vamos tomar banho de mar, Isaac? Vem, vem, vem! Tá tão calor! Ai, meu Deus! Socorro! Precisamos refrescar! Vamos dar um pulinho na água, Isaac! Olha, gente, ele está na fila! Olha, gente, ele está na fila! Eu disse que ele ia, ele ia vir para a praia! Eu disse que ele ia dar uma banho de maridão, então não sei que ele está na praia! Pessoal, o Isaac vai comer peixinho, arroz, farofa, né, Isaac? Gente, cheguei aqui em casa, já saí da praia e eu estou aqui com o Isaac e a gente vai tomar um banho de piscina! Vamos sintetizar! Ai, que bom! Olha aqui, ó, aqui tem a ponta! Então, esse é o meu vídeo! Espero que vocês tenham gostado! Se vocês gostaram, já se inscreve aqui embaixo no meu canal! Um show de beijos para vocês e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus